Nada façam por ambição, egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Filipenses 2, verso 3. Amém, meus irmãos? Então essa palavra de Deus é muito profunda. Nunca queira ser melhor que ninguém, nunca vá fazer nada por ambição, por egoísmo. Seja sempre humilde, considere sempre o seu amigo melhor que você. Mas isso não por vaidade, e sim por sinceridade. Seja humilde, seja simples. Não precisa você estar querendo mostrar que é melhor que ninguém. Você tem que ser o melhor para Deus. Deus está vendo o seu coração, Deus está vendo as suas atitudes. Amém, meus irmãos? Então sejam sempre humildes de verdade, sejam sempre humildes verdadeiramente. E Deus lhe fará ser sempre o melhor em tudo que você for fazer. Amém? Bora para o vídeo, moçada. Fala, rapaziada do canal. E aí, moçada? Está o luxo? Galera, estou aqui mais uma aventura, galera. Está a gente aqui. Está montando de copo na jaca de carfilé. E vamos dar aquela esperada aí que a gente consegue avançar com a nossa derremoto. Viu, galera? Só estamos alinhados aí. Ficou perfeito aí, abre a remoto com a janta noturna. Top demais. Beleza? Olha o que está anjando trilho aí. Ficatinha aí, longo. Você consegue ajustar a janta noturna, precisamente no seu rosto. Muito top da carabina, beleza? Então, agora vamos ficar. Silêncio. Está chegando na hora da cutia. E aí, vamos ver se a gente consegue pegar uma cutia hoje, beleza? E aí, vamos ficar aqui até eu vou sair. E vamos ter que cuidar de aventura aí hoje. Tamo junto. Valeu. Forte abraçar aí meus amigos aí da família do Caçador Solitário. Forte abraçar todos vocês aí que nos assistem, que nos acompanham. Vou ver se eu fiz minha redinha curta, não. Vem com essa arredonda montoeira aqui. E o meu trabalho, nós estamos alinhados. Beleza? Vou mostrar para vocês o pé de coco. Olha aí, galera. Como é que está aí embaixo aí? Olha lá. A desarmão que vocês nunca se dizem. Está esbalançado da faca. Vamos esperar. E ver. Estou baixinho, galera. Estou baixinho. Eu não estou com dois metros de altura. Não deu de ficar mais alto. Não deu de me organizar direito. Porque aquela junquidinha rala no meio do verão do pasto. Mas, vamos ver. São 145. Já já anoitece. Vamos ver se a gente consegue fazer aquela aventura show para vocês. Beleza? Forte abraço. E bora para o vídeo, moçada. Tchau. 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 Amém. Amém. Amém.